Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparação Mitsuntista. E se você não sabe, eu tenho cupom de desconto na Centauri, você pode usar e ter 10% de desconto para todos os produtos vendidos e entregues pela Centauri. Você usa IMP Santista, IMP Santista, vocês entenderam? Coloca lá no seu cupom de desconto e vocês têm 10% de desconto para todos os produtos vendidos e entregues pela Centauri Online. Cara, eu falei assim, vou dançar hoje, vou fazer alguma coisa legal, vou isso, vou aquilo, fiquei pensando sobre isso, ajeitando minha cama aqui para trazer vocês. E cara, ai, essa almofada apareceu, minha cachorra comeu os olhos dela, tá meio medonha agora. Mas eu fiquei pensando e é muito louco, né, porque assim, tipo, eu tô feliz, obviamente são 3x0, é líder do campeonato, é muita coisa boa para o Santos nesse momento. É algo extremamente importante porque é o campeonato brasileiro, porque é o campeonato que a gente sabe que é o campeonato mais importante que o Santos vai disputar esse ano, porque é o único campeonato que o Santos vai disputar esse ano que pode ter um rebaixamento. E isso seria uma mancha tremenda para a gestão Rueda, para esses jogadores, para tudo que está acontecendo no Santos nesse momento. Então, acho que assim, é claro que eu tô muito feliz, mas mais feliz do que o resultado é ver um Santos que ele tem algumas coisas que a gente já pode ter algumas certezas, né. É o que eu falo para vocês, o Santos precisa de mais certezas, o Santos precisa de mais bases, o Santos precisa de mais estruturas dentro desse time. É um time que passou por muito tempo sem ter uma estrutura administrativa, hoje tem, hoje tem uma pessoa realmente que o Santista confia, por mais que a gente tenha nossos receios e nossas ressalvas enormes perante ao que o Santos apresenta de futebol, temos sim. Mas a gente sabe que o Santos está em boas mãos, acho que eu duvido que você, o Santista aí que tá do outro lado, fala putz, acha que tá tendo corrupção no Santos, acha que o Rueda tá isso, ninguém acha, ninguém assim, mas assim, 70%, 80%, 90% do Santista não olha para a gestão de hoje e tem problemas com, será que os contratos estão sendo bem feitos, será que a gente tá pagando tudo, será que esse jogador tá sendo contratado no Santos, por que isso, por que aquilo, não. Eu acho que hoje a gente entende a gestão como séria. E esse foi o grande problema do Santista, a gente passou depois da Libertadores até agora sem entender que esse time era compromissado com a mesma coisa que a gente é, que é com o Santos. Então assim, depois de tantas gestões ruins, depois de Modesto, depois de Pérez, depois de tantos momentos em que a gente não conseguia confiar na administração desse time, hoje a gente tá começando, aos poucos, e olhar para esportivamente e tentar confiar esportivamente em algumas peças. Eu já falei, a gente já trouxe aqui que efetivamente a melhor contratação do ano até hoje, dia 24 de abril, é o Maicon. Acho que vocês não duvidam disso. Hoje a gente tem o Maicon que realmente representa o que o Santista precisa, que é estrutura, é base, é confiança, é garra. E é um cara que respeita o clube onde ele tá. Vem de família isso, cara, não tem como. A pessoa precisa ter caráter, como vários jogadores que passaram pelo Santos, que tem outros times, não tiveram com o Santos, não tiveram respeito com o Santos. O Maicon tem muito respeito com o Santos. E o ponto que o Bustos precisa entender com esse time do Santos, é que a gente não busca aqui, não busca aqui, que ele realmente olhe para todos os reforços que ele trouxe, e ideia incerta, que sejam efetivos, que sejam os melhores reforços. Mas assim, a gente precisa achar o melhor Santos. A gente não precisa aqui falar que o Bustos fez as melhores contratações, que o Bustos é o cara do nada de mercado. Cara, se ele contratou e não deu certo, sabe? Quase falei palavrão, mas dane-se, põe no banco. Você não precisa provar para a gente que deu certo. Você precisa parar de insistir em algumas peças. E eu acho que olhando para a partida de quinta-feira, que o Santos tem, que é extremamente importante, precisa ter reflexo das últimas partidas decentes do Santos. Não dá mais para a gente jogar muito bem contra o Curitiba, jogar novamente com o Curitiba, e tirar exatamente o que a gente foi bom. Ah não, mas tem que descansar, tem que isso, tem que aquilo. Cara, futebol brasileiro é isso. Vai ser, tomara, que por muito tempo nesse ano, quarta e domingo, quarta e domingo. Porque se não for, é porque a gente fez classificado de outros campeonatos. Então assim, tem peças que não dá mais para você. Talvez não sejam só peças, mas assim, conjunto de jogadores, duplas, formações. Pô, hoje a gente sabe que no outro jogo, quando ele entra com gulado e angulo, não dá. A próxima vez que ele jogar com gulado e angulo, a gente vai, com certeza, cair totalmente em cima desse técnico. Porque gulado e angulo, gulado e angulo, é lento, não funciona, não é criativo, não é ofensivo, não tem velocidade. Pô, hoje aquela bola que o gulado estava sozinho, acho que já estava até 3x0. Você estava 3x0, você estava tranquilo na partida, ele não conseguiu fazer algo que é, assim, característico de centroavante. O angulo não está bem. O gulado não vive uma boa fase. Então, hoje, se você olhar para as laterais, se o Bustos mexer nas laterais, ele é maluco. Se ele mexer nessa zaga, ele é maluco. Se ele mexer no gol, ele é maluco. Então, ele já tem 5 peças para trás, que ele já tem uma certeza. Para frente, ele pode ter... Ele talvez não tenha certeza de todas as posições, mas ele tem algumas posições que ele não pode continuar fazendo o que ele está fazendo. Achei que o time foi bem escalado, foi exatamente o mesmo time que jogou a primeira partida contra o Curitiba. Então, volto a dizer, ele sabia. Ele sabe que jogar com o Marcos Zanado vai funcionar muito mais que o Angulo. Que jogar com o próprio Batistão está funcionando mais do que jogar com o Goulart. Isso está acontecendo. Vai ter que parar de insistir nessas outras peças que, às vezes, eu falo que me irrita. Ele não estava insistindo em Marcos Zanado, ele não estava insistindo em Goulart antes. E agora, quando chegaram os reforços dele, parece sim que ele está insistindo nesses caras. Até agora, o Johan Julio fez, acho que, uma partida um pouco mais razoável, mas ainda não teve um destaque. O Angulo ainda não teve um destaque, o Maranhão ainda não teve um destaque. Rodrigo começa bem, hoje se tornou um cara um pouco exaltado demais, faltoso demais. Não fez uma boa partida o Rodrigo Fernandes. Então, eu acho que o Bustos vai ter que olhar para esse meio de campo para frente e começar a melhorar nas alterações. Ofensivamente, o Santos joga muito bem hoje. O Maicon foi um dos melhores caras na zaga, o Baorman também foi bem, o Caspires na lateral foi bem, o Mattson até que fez um jogo regular, o Mattson. Mas, ofensivamente, o Santos funcionou. E funciona porque teve pilar criativo. Não estou falando que o Zanossalo é, mas o Zanossalo foi o pilar criativo do Santos hoje. E pode continuar sendo. Então, você tem um pilar criativo que foi o Zanossalo, um Rodrigo Fernandes que não foi bem ali atrás dele. É um cara que, como eu falei, foi faltoso, poderia ter tomado até vermelho. É um cara que não estava dentro da partida, não estava concentrado, como a gente já viu outras partidas razoáveis dele. Ele é um cara que até agora faz um papel razoável. Não é um cara que foi brilhante no Santos, mas não é um cara que está mal, como a gente pode considerar, sei lá, o Angulo, que para mim é um cara super pesado. E aí, você monta esse time com Angelo na direita, ponto. É uma das certezas que a gente está tendo com esse time do Santos. Angelo na direita não vai sair. E aí, você começa a ter o nosso pequeno problema na ponta esquerda. Porque você tem aquela coisa, você tem o Yorron Julio e você tem o Braga. Eu prefiro o Braga, para mim não tem discussão. O Braga entra muito bem. Talvez, se a gente pensar que a gente pode, sei lá, utilizar o Braga e começar a entrar mais com o Yorron Julio, ver como o Yorron Julio funciona como um cara que entra, como um cara de segundo tempo, pode ser. Mas eu começo a ver que a gente pode jogar muito mais com o próprio Lucas Braga do que com o Julio. E aí, o que você faz com o Julio, eu não sei, porque até onde eu vejo ele é só um jogador que joga apenas na ponta esquerda. E aí, a substituição super estranha do busto é de colocar o Marcos Guilherme. Eu não lembro há quanto tempo que eu não vi o Marcos Guilherme jogando no Santos. E ele poderia, por exemplo, legal, você tem um Angelo que não funcionou, ele poderia ter entrado com, por exemplo, com o Barbosa. A hora que ele tira o Batistão, porque o Batistão ele começa bem, depois dá para ver que ele diminui um pouco o ritmo, que ele cansa. Pô, poderia ter entrado, sei lá, com o Pirani, não sei. Eu prefiro dar uma chance para o Pirani do que mais uma chance para o Goulart. Novamente, calma, em um jogo que está 3x0 dentro de casa, faltando 15 minutos. Era um jogo bem interessante para você colocar o Pirani, visto que o Batistão estava cansado. Você podia ter colocado o Pirani nesse meio de campo. Legal, o Angelo lesionou, você tira esse Angelo, coloca um Barbosa desse lado, e aí você vai ter um time super jovem, super veloz. Só que aí você tirou o Batistão e tirou o Marcos Leonardo, que eu não tiraria, mas o Leonardo fez uma boa partida, e aí você deixa lento, você deixa totalmente lento. Você coloca caras que marcam mais, então você coloca o próprio Barbosa aqui e o Marcos Guilherme aqui, que são um pouco mais marcadores do que o próprio Angelo e o Julio, só que você torna esse time muito mais pesado. E nos poucos contra-ataques que você tem, que é onde o Santos está gostando de jogar, você perde a sua velocidade. Então, eu acho que assim, é um time em formação sim. A gente pode ter muitas certezas para trás, mas a gente tem algumas certezas que não estão dando certo. O meio de campo, ele precisa ser criativo. Eu acho que o que o Bustos precisa levar daqui para frente é, não dá para eu falar que dois volantes marcadores efetivamente vão me dar um jogo mais tranquilo. Não deu certo com o Maranhão e Sandri, não deu certo com o Maranhão e o Rodrigues, e quando ele colocou o Zanocelo, o time muda. E provavelmente, começar a olhar mais para a função do Goulart. O Goulart, até agora, não mostrou para que veio dentro do que ele está mostrando. Porque assim, uma coisa é você falar, putz, sei lá, o próprio Rúlio ou o Angulo. São jogadores que assim, se não der certo, acaba o ano, acho que só o Michael que são duas temporadas. Você vê o que você faz, você vende, você empresta, ok. Mas o Goulart, ele veio para ser pilar, e ele não está jogando bem. Então, eu vejo um Santos começando a mostrar algumas teimosias do seu técnico, e isso para mim é problemático, porque você precisa parar de insistência com o Rúlio, com o Angulo, até que o Maranhão entrou mais no final e tudo bem a troca pelo Maranhão.